Música Pessoal, que nome vocês acham que eu dei pra ela? Música Vem, vem logo, senão eu vou te deixar ir, vem, vem, aí faz manha né, aí faz manha né, vem aqui, vem aqui, vem aqui, não vai vim, não vai vim, vai virar as costas agora? Que terrível, que terrível, que terrível, que terrível, terrível, manipuladora, sabe né, que tem manipuladora? Pode ser assim não viu, tem condição nenhuma de ser assim Pessoal, desligar a câmera, olha quem chegou Só desligar a câmera né, por quê? Porque ela não queria mostrar pra vocês que ela não pode dar o braço a torcer em público Pessoal, olha que interessante, que eu vou dividir com vocês Existe um gene chamado DRD2, acho que eu já falei aqui algumas vezes desse gene Mas Ele tá muito presente em pessoas Bom, primeiro, o que é o DRD2? DRD2 é um receptor de dopamina No sistema nervoso central Dopamina é um neurotransmissor responsável por entre milhões de funções Tá relacionado com motivação, certo? Um pouco mais avançada né, ou treinar mais isso Porque eles tem esse lance de perder motivação Também são pessoas que tem mais riscos de vícios Vícios alimentares, vícios em drogas Então isso também muda o plano alimentar Pacientes que tem polimorfismo no receptor de dopamina Eles naturalmente precisam de coisas externas que dão motivação Então são pacientes que não podem parar de treinar, por exemplo São pacientes que tem que ter uma espiritualidade Pacientes que tem, a gente fez mais de 800 Testes genéticos, eu acho que pela nossa estatística Cerca de 15, 20% quase da população tem Brasileira DRD2, polimorfismo nesse gene E são pacientes que a gente tem que tomar muito cuidado Com vícios alimentares Não pode fazer dieta muito restritiva Que desiste com mais facilidade Tem que tomar cuidado com alimentos com sabor muito intenso Que eles tem uma tendência a viciar mais, certo? E, clinicamente, como é que faz para saber Se você tem um polimorfismo DRD2 sem teste genético Se você perde motivação com muita facilidade Se você tem uma tendência maior a ter vícios Inclusive alimentares, com alimentos com sabor mais gostoso Aquele sinal de compensação Se você bebe com muita frequência Se você não consegue ficar muito tempo sem beber Ou até mesmo se você tem uma tendência a usar algum tipo de droga Ou até mesmo cigarro Tudo que for relacionado a algum tipo de anestésico, entre aspas, de sistema nervoso central Pode estar relacionado ao polimorfismo DRD2, certo, gente? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes pode ser que você não precise de um medicamento Às vezes você precisa de um bichinho como esse Que vai aumentar de maneira natural seus níveis de dopamina E te deixar um pouco mais motivado Olha que interessante Pessoal, só uma coisa Eu sei que muitos de vocês falaram que O cachorro parece comigo e tal Mas ele ainda não é meu, não Ele não é meu, tá? E ele é de um amigo meu E eu não tenho ainda Estou me organizando para adotar um Muito breve Eu sou super a favor de adotar Mas eu não tenho ainda por uma questão de tempo Eu tenho dó de deixar um bichinho Ainda mais cachorro, que é mais carente Muito tempo sozinho assim, né? Bom, mas o recado foi dado O que eu queria dizer é isso Outras maneiras também de aumentar a dopamina Que está muito relacionado com relacionamentos de maneira geral Mas talvez um cachorro seja uma maneira Um jeito mais seguro de aumentar seus níveis de dopamina Já que um namorado ou uma namorada Pode também diminuir seus níveis de dopamina Pegando no seu pet e enchendo o saco Estou brincando, viu, gente? Eu não sou tão coração de gelo assim Viva o amor Você sabe que É... Bom, não vou falar mais nada aqui não Deixa só esse viva o amor mesmo Pessoal, só uma coisa extremamente importante Que Quando a gente está falando de genética Eu estou falando de uma predisposição E não porque Não você tendo um polimorfismo num gene Significa que você vai ter Determinado sintoma Ou determinada doença, tá? Inclusive, existem muitos pacientes E quando eu leio o teste de genética Eu falo Caraca, como aquele cara silencia tão bem esse gene Por exemplo, o DRD2 Mas é um sinal que, por exemplo Essa pessoa cuida bem da saúde física dela Ela cuida bem da saúde espiritual Ela cuida... Gerencia muito bem o estresse E outras coisas Que fazem ela não deixar Esse gene mais expresso Vamos dizer assim, tá? Então, só pra vocês entenderem Que genética não é destino Que é destino Que são nossas escolhas Que é destino Que a gente está fazendo hoje Que vai fazer com que a gente brigue Ou não com os nossos genes Eu brinco que você pode até Ter genes horrorosos Mas Você vai ficar só refém dos seus genes Se você permitir Enfim Eu só fiz essa explanação pra vocês Porque algumas pessoas Falaram aqui no Instagram Ah, Pedro Você me descreveu com essas características E tudo mais Eu não descrevi São características comuns Em muitas doenças Em muitas situações O problema é que o comum Ele virou normal Né? E Na verdade Quem se descreveu Quem faz a sua descrição É você mesmo Então preste atenção Nos detalhes Que detalhe do seu estilo de vida Você Não está Dando tanta atenção Que está te deixando Doente Ou está te deixando 70 60 50% Daquilo que você pode ser Muito tempo sozinho assim, né? Bom Mas o recado foi dado O que eu queria dizer é isso Outras maneiras também De aumentar a dopamina Que está muito relacionado Com relacionamentos De maneira geral Mas talvez um cachorro Seja uma maneira Um jeito mais seguro De aumentar seus níveis de dopamina Já que Um namorado Ou uma namorada Pode Também diminuir Seus níveis de dopamina Pegando no seu pé Tichando o saco Peraí 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 Obrigado.